Olá, bom dia! Quero cumprimentá-lo nesse lindo dia, desejando a você um excelente domingo. E eu quero ser uma boa companhia para você, nesse momento em que partilho com você uma reflexão de fé e de esperança. E isso é especial demais para mim. Hoje nós queremos refletir sobre o começo do Sermão da Montanha, proferido por Jesus, registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelista Mateus. Selecionamos os versículos 1 a 12 do capítulo 5 para meditarmos sobre as bem-aventuranças ditas por Jesus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através da sua palavra viva. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração através do Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Acompanhe com a gente a leitura de Mateus 5, 1 a 12. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e assentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse, Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês, quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus são conhecidos como o Sermão da Montanha. Esse texto é uma das mais belas e impressionantes passagens de todo o Novo Testamento. Martinho Lutero disse que esse trecho refere-se aos frutos e às obras dos cristãos. Aqui Jesus quer despertar e promover a conscientização, a percepção, não só de uma relativa fraqueza e insuficiência em coisas espirituais, mas de uma total e absoluta incapacidade de pensar, falar e agir conforme a santa vontade de Deus. Ele quer deixar claro que espiritualmente você e eu somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus quer ensinar a todos nós que sem Ele não podemos fazer nada. E dessa forma, Ele quer nos motivar pela Sua graça a nos guiar pelo caminho da verdadeira santificação. Este foi o objetivo de Jesus ao proferir o maravilhoso Sermão da Montanha. O lugar e o momento em que Ele disse essas palavras foram os mais adequados. Jesus tinha passado a noite em oração, que passagem linda. E depois disso, Ele escolheu os seus doze apóstolos. Então, vendo a multidão que acorria a Ele para ouvir os seus ensinamentos, Ele subiu ao monte, assentou-se como normalmente um professor e mestre divino faria, e Ele começou a ensinar. Segue, então, a sessão das bem-aventuranças. São nove. Ele diz assim, Bem-aventurados os pobres e espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Assim como essas nove bem-aventuranças, Jesus detalha como é a vida daqueles que são alcançados pela sua bondade, daqueles que confiam nele, daqueles que recebem o seu Espírito Santo e daqueles que são guiados, dirigidos por ele. Essas bem-aventuranças são presentes de Deus àqueles que se arrependem dos seus pecados e que confiam na justiça conquistada por Cristo Jesus. Somente após Jesus assegurar aos seus discípulos a bondade de Deus para com eles, é que Ele pode lhes conclamar no restante do seu sermão, para que sejam bons e que pratiquem toda forma de bem. Quando reconhecemos a nossa própria pobreza espiritual, quando o Senhor Deus nos leva a ter fome e sede da justiça, quando Ele nos torna puros de coração, de tal forma a buscarmos e adorarmos a Ele como o único Deus verdadeiro, então somos abençoados, agora e para sempre. Deus em Cristo fez tudo aquilo que era necessário para que você, querido amigo e amiga, seja bem-aventurado e feliz. As bênçãos que Jesus conquistou com a sua morte e ressurreição serão plenamente experimentadas pelos que creem lá nos céus. Mas é interessante que já aqui nós podemos saborear um pouco do muito que nos aguarda lá nos céus. Somos chamados e felizes e bem-aventurados pelo nosso Salvador por confiarmos nele, por recebermos o seu perdão e a esperança da vida eterna. Ah, isso é maravilhoso demais! Não busque a felicidade apenas conforme os conceitos deste mundo sem Deus. Trata-se de alegrias que fenecem ao sabor do tempo e da ocasião e se limitam a esta vida. Confia em Jesus, entrega o seu coração a Ele, conheça e desfrute da verdadeira felicidade, da bem-aventurança que começa já aqui e que perdura por toda a eternidade. Amém! 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 Olhando o que há de bom na vida Muito o que se pode ver Pois quando a fé está em Cristo Cada dia mais, mais viver Ó Deus, escuta a minha voz Cantando o que fizeste em mim Jesus, contigo minha vida Tem tudo, só não tem mais fim Feliz mesmo se ondas vem Contente ainda que nada bem Como explicar? É fé, não há explicação É força, vida, gratidão No seu amar Olhando o que há de bom na vida Muito o que se pode ver Pois quando a fé está em Cristo Cada dia mais, mais viver Ó Deus, escuta a minha voz Cantando o que fizeste em mim Jesus, contigo minha vida Tem tudo, só não tem mais fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olhando o que é de bom na vida Há muito o que se pode ver Pois quando a fé está em Cristo Cada dia mais, mais viver Ó Deus, escuta a minha voz Cantando o que fizeste em mim Jesus, contigo minha vida Tem tudo, só não tem mais fim Ó Deus, escuta a minha voz Cantando o que fizeste em mim Jesus, contigo minha vida Tem tudo, só não tem mais fim Tem tudo, só não tem mais fim Amém Jesus disse, bem-aventurados, felizes. Ele quer fazer de você uma pessoa muito feliz. Leia as Escrituras Sagradas. Venha a um dos nossos cultos. Por exemplo, aqui na Capela da Ubra, todo domingo de manhã, 10 horas da manhã, temos os nossos cultos. Venha aprender mais sobre o amor salvador de Jesus. Quero desejar a você um excelente domingo e uma semana abençoada e feliz. Tchau, tchau. Fica com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho de Vida em Debate. Hoje nós temos um tema interessante, o cristão e o empreendedorismo. O cristão que é dono de uma empresa, aquele que atua aí no mercado. Eu sou o pastor Mário Fukui, sou capelão da Ubra em Canoas, conhecido aqui como japonês da Pastoral. E eu digo que quando eu tinha meus 12 anos de idade, eu fabricava um jornalzinho no bairro para tentar ganhar um dinheirinho, mas nunca consegui nada, sou um péssimo empreendedor. Olá, gente. Bom estar com você de novo. Eu sou o pastor Max, aqui da Pastoral da Ubra. Sejam bem-vindos os nossos convidados aí também para essa nossa roda de conversas. Pois é, Fukui, eu ia falar uma outra coisa, mas você falou aí do teu jornalzinho. Eu me lembrei que eu, quando tinha uns 5 anos de idade, eu fui pedir meu primeiro emprego. Tinha um lugar que vendia picolé lá na cidade. Eu fui lá, me arrumei, tomei um banho, cheguei lá com 5 anos. Eu quero trabalhar vendendo picolé para vocês. E a mulher deu uma gargalhada. Ah, você é muito criança. E me mandou decepcionado para casa. Boa tarde. Eu sou o pastor Orlando. Agradeço o convite para estar aqui no dia de hoje. Além de formação em teologia, eu também sou formado em letras. E também tenho especialização em gestão e mestrado em ciências empresariais. Então, a nossa temática aqui de falar sobre empreendedorismo, eu também, quando eu era pequeno, eu empreendi algumas coisas. E uma delas era vender bergamota. Quando eu ia para a escola, eu levava as minhas bergamotas e os colegas queriam das minhas bergamotas. Eu dizia não, de graça não, só vendendo. E a partir dali, eu comecei todo dia a levar algumas bergamotas para a sala de aula e vendia para os meus colegas. Então, eu aprendi a empreender de pequeno por necessidade, na verdade. Olha só. Boa tarde, eu sou Francisco Enir Lopes, coordeno o projeto Compartilhar. Sou formado em teologia, aqui pela UBRE, e pós, em gestão de políticas públicas. Tenho também as minhas histórias de infância, de empreendedor. Eu lembro lá que com oito anos eu pedi para o meu pai fazer uma carrocinha, com aquelas caixas onde colocam até hoje aipim, né? Fez uma carrocinha e eu pedi 50 centavos na época, eu acho que seria 5 reais hoje, não sei. E comprei 10 peças de alface e saí vender pelo dobro do preço, né? Então, quando o meu pai voltou, eu consegui pagar a minha dívida com ele e continuei, por um bom tempo, a vender alface e fui incrementando, né? Colocando banana. O meu problema maior era trocar o nome de beterraba por rabanete. Eu oferecia uma coisa, mas tinha uma outra. Mas, na verdade, era outra, né? O empreendedor estava meio desinformado. Para quem está nos acompanhando, até para não estranhar, vocês descobriram o nosso segredo, né? A gravação do programa está acontecendo durante a tarde. É por isso que os nossos convidados deram boa tarde, apesar de que vocês na TV vão assistir o programa de manhã, tá certo? Então, eu entendo que, na verdade, é um bom dia. Muito bem. O filósofo Platão disse que a necessidade é a mãe da invenção, do empreendedor. Será que, de certa forma, isso é real mesmo? A gente tem uma necessidade, né? O Orlando falou isso, né? A necessidade de levar a vender bergamota. E eu lembro que eu também tive que buscar um dinheiro extra. Meu pai não... Muita coisa ele dava. Outras ele dizia, vai atrás. A gente inventava algum brick. Algum brick é uma negociação de alguma coisa, né? E eu lembro esse meu caso era de vender jornal. Eu mais gastava dinheiro porque eu gastava com impressão. Eu não conseguia nenhum anunciante, né? E distribuía no bairro. Mas o Orlando, a necessidade leva a gente a inovar, né? Com certeza. Uma das questões do empreendedorismo é justamente essa questão da necessidade que surge na crise. Então, muitas vezes, quando há alguma situação que precisa de solução, é ali que se cria novas possibilidades. E hoje se discute muito essa questão de inovação que está dentro dessa linha do empreendedorismo. Então, sem dúvida, né? Quanto mais a crise aparece ou a necessidade surge, há necessidade de você, de alguma forma, tentar resolver isso. E o empreendedorismo justamente está nessa linha, né? De você tentar resolver um problema. O meu eram as bergamotas, né? Como eu não tinha dinheiro, queria comprar coisas para um lanche, alguma coisa, eu não tinha dinheiro. O pai não tinha condições de me ajudar. E eu resolvi vender bergamotas, né? E isso me levou mais tarde a vender outras coisas também, né? Sempre por necessidade. Mas é justamente nessa linha, né? Essa questão do empreendedorismo sempre surge nessas, muitas vezes, situações de crise, onde precisa-se achar uma solução para um determinado problema. Dentro de empresas também. Não é só produtos novos, né? Ou criar uma empresa nova. Porque muitas vezes é dentro da empresa um problema que surge, a partir daí surge uma inovação, que é uma forma de empreender, uma forma de tentar resolver isso, né? Pois é, quando eu penso em empreendedorismo, assim, um conceito que me vem à mente claro é o conceito de ação. O empreendedor é aquele que está em movimento, ele está andando, ele está fazendo coisas, né? E a necessidade, ela justamente tem essa força, né? Ela nos causa desconforto, né? Então, ao nos causar desconforto, ela nos empurra, né? Ela nos empurra em direção ao movimento, né? E eu fiquei pensando sobre empreendedorismo, essa não é a minha área de especialidade, né? Mas nós queremos falar sobre empreendedorismo dentro do contexto da fé cristã, né? E uma coisa que me vem à mente é isso. Dentro dessa ideia de movimento, né? É um olhar para frente que nos coloca em movimento em direção às coisas que nós queremos buscar, aos nossos objetivos, né? E eu fiquei me imaginando, assim, dirigindo um carro, né? Essa é até uma metáfora que já é usada em outros contextos, né? A gente dirige o carro e a nossa atenção deve estar voltada para frente, né? Mas a gente vê, às vezes, outra precisa estar olhando os retrovisores, né? Tanto os laterais quanto aquele central dentro do carro. Ou seja, nós precisamos olhar para o passado. O que eu quero interpretar disso ou colocar dentro dessa metáfora? Para princípios, para valores, para coisas que fazem parte da construção de quem nós somos hoje em dia. E uma grande parte de quem nós somos hoje em dia, esse é o nosso tema, são os valores cristãos, né? Então, eu estou ali empreendendo em diversas áreas. Eu posso ter o empreendedorismo diretamente ligado a questões sociais, que tem um viés bastante religioso, né? Mas o cristão também tem liberdade para empreender em diversas áreas, mas sempre olhando para o retrovisor, né? Pelo menos essa é a compreensão que eu tenho, né? Não sei o que vocês pensam disso. Eu trabalhei com vendas 26 anos viajando, né? Então, assim, aquele momento da viagem eu sempre entregava nas mãos de Deus. É sobre cristão e empreendedorismo, né? E a criatividade, porque tem que ser muito criativo. Tu viajando, tu sendo representante, tu vendendo o teu dia a dia. Eu vejo assim no projeto, né? Porque tu te depara com situações difíceis, né? E a criatividade, eu vi isso até em alguns livros e eu acredito nisso, É o que mais nos aproxima de Deus. É a dádiva que Deus nos deu, nos dá, é a criatividade. Então, aquilo que me faz como suporte, sempre diante das dificuldades, se Deus criou o mundo e quando criou o homem disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e quando ele falou, façamos, não estava só a nossa imagem e semelhança, então ele nos fez todos inteligentes. E essa criatividade, essa parte da inteligência, da dádiva, do amor de Deus e da gente sempre estar recriando, o CRI, que nem diz a crise, tira o S e comece a criar. E olhar no retrovisor é tu ver aonde Deus te carregou, aonde que as pessoas te estenderam a mão e tu ia adiante. A história da carrocinha ir crescendo é isso aí, tu tem que estar sempre inovando dentro das necessidades. Eu acho que uma coisa assim que fica evidente, né? Se a gente morasse num universo dos sonhos, né? A inovação viria decorrente dessa criatividade, né? Do espírito criativo de Deus, mas não é o mundo que a gente vive, né? Muito da inovação vem da necessidade, ou seja, a gente vive num mundo carente. E o mundo carente significa que nós vivemos num mundo que não é o que ele deveria ser, né? A gente tem que suar para comer o nosso pão, a gente tem que fazer o aquecimento da casa para não morrer de frio em alguns países, botar um ar condicionado para não morrer de calor, enfim, nós temos necessidades básicas e a necessidade básica indica que nós vivemos num mundo pecador, né? Nós somos pecadores e essas necessidades continuarão. Então, a inovação tem um lado muito bonito, que é essa parte da criatividade que Deus nos dá, mas eu acho que boa parte das inovações não vem só de um espírito livre, criativo, né? É contemplativo, mas vem também daquela coisa do pecado, ou eu faço, eu morro, né? Ou eu faço, eu vou passar fome, né? Então, a gente tem que sempre ter essa dimensão também do nosso estado de pecado, né? E talvez até entra numa outra questão, né? Tu fala do que tem por trás da motivação, né? Que nos leva a empreender, né? Ela, por vezes, pode ser muito nobre, especialmente quando ela consegue se colocar de uma maneira que ela produz bens e serviços que vão contribuir para a qualidade de vida das outras pessoas, né? Mas talvez ela não se coloque tão nobre assim quando os objetivos do empreendedorismo são essencialmente egoístas, né? Pensando nos seus próprios benefícios, né? E, de certa maneira, talvez eu estou entrando num assunto que a gente possa dedicar mais tempo para ele em algum momento na nossa conversa, né? Um elemento que está muito ligado ao empreendedorismo é, por exemplo, sustentabilidade, né? Em grande parte, por que se fala disso? Porque durante muito tempo, nós também, né? Gerações que vieram antes de nós, tinham uma visão empreendedora com elementos egoístas, né? Vamos produzir os bens e a riqueza que a gente precisa para agora sem se preocupar muito com as consequências que isso teria para a natureza como um todo e, inclusive, para gerações futuras, né? É, hoje é uma questão que se discute muito na área de gestão, administração, na questão ética, principalmente, né? que entra aqui, que é essa questão da responsabilidade social, né? Que tu colocaste aqui. Há uma necessidade, sim, hoje, e cada vez mais se cobra isso das empresas, não só das grandes empresas, mas de pequenos empreendedores, os individuais, né? Que não têm todo esse poder, mas para que finalidade se cria, por exemplo, uma empresa? Não só para essa finalidade de ter lucro, de ter dinheiro, mas tem que se pensar também sempre nesse aspecto social, nessa questão de sustentabilidade, enfim, uma série de outras questões que estão ligadas com isso, que é justamente de não fazer só para o teu benefício. Então, hoje, isso tem um grande peso e, cada vez mais, se busca isso mundialmente também. Então, há grandes discussões nesse sentido de fato, né? E aí entra essa questão que a gente pode trazer do ponto de vista cristão, que é essa responsabilidade que o cristão tem também, nesse contexto de empreender, de não fazer somente para si. Sim, surge da necessidade, muitas vezes, né? Mas essa visão de responsabilidade, ela é geral, mas para o cristão ela é muito maior. Então, o cristão, ele não pode ter uma visão diferente dessa, de fato fazer, não pensando só em si. Não só na questão social, mas hoje ambiental, enfim, tem várias questões aqui que ele precisa verificar, precisa olhar, precisa ter olho para isso também. O cristão tem que ver que ele é chamado a ser empreendedor, então, né? Uma vocação, não só para ganhar dinheiro, ele vai servir ao mundo. Tem a ver com o papel dele no mundo, né? Gente, nossa conversa está bem interessante, mas eu quero convidar e, de repente, depois o Francisco pode reagir. Nós temos aí um colega nosso, que é o Salomão, lá de Passo Fundo, Carlos Salomão. Ele gravou aí um vídeo, uma opinião sobre o tema e a gente vai assistir agora para a gente poder continuar a conversa depois sobre isso. Bom dia, irmãos do programa Troca de Vida. Meu amigo Pastor Mário e a todos os ouvintes. Como o empresário pode exercer a sua fé trabalhando no ramo específico, que é o meu, do ramo imobiliário? Eu procurei, e foi um desafio para mim, exercer a fé e os negócios paralelo. Como fazer isso? Eu procurei sempre ter a Bíblia junto comigo, além de estar no coração e na cabeça. Eu procurei praticar, e não foi fácil. Achei um caminho que deu certo. fazer loteamento e incentivar as pessoas a comprarem o seu terreno e encaminhando eles a construir o sonho da casa própria. Como é possível, no assalariado, chegar a ter sua casa própria sem estar endividado com o banco? Achei que essa orientação era de fundamentada importância. E chegamos bem, conseguimos o nosso objetivo, e estamos de consciência tranquila que fizemos nossa parte. O desafio de ser honesto, como eu disse antes, passa pela Escritura Sagrada. Você tem que trabalhar com a Palavra de Deus no coração. O desafio é grande, mas é possível. É claro que tu não vai ser perfeito. Mas, como eu disse, eu tenho a consciência tranquila que fiz o meu papel como empresário cristão. Tenho certeza que ajudei muita gente a conquistar o sonho da casa própria sendo honesto e também defendendo os interesses da minha empresa. Que, graças a Deus, está bem. Está forte e limpa no mercado. Olha, as tentações existem para você se corromper e fazer o errado. Só que o árbitro, no teu dia a dia, tem que ser Deus. Não faltou oportunidades para fazer o errado. Mas, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, guiado pela Palavra de Deus, eu me mantive firme nos meus negócios, fazendo o direito, fazendo o que é certo. Francisco, você acha que queria comentar alguma coisa a respeito da fala do Salomão? Ah, sim. Eu sempre falei para as pessoas de entregar nas mãos de Deus. Então, eu lembro que uma vez, no interior, eu fui convidado para falar em uma comunidade. e eu comentei sobre isso, né? Entregar nas mãos de Deus, de fazer a sua parte. E um senhor, que ele era uma das lideranças ali, só que ele também devia para todos os agricultores, né? Ele chegou para mim e disse assim, sim, e Deus vai pagar minhas contas? Vai ir lá no banco pagar minhas contas e resolver os meus problemas? Eu disse para ele, olha, com certeza Deus não vai entrar na fila do banco, mas Deus vai te colocar pessoas honestas e corretas para te ajudar, para te conseguir te livrar de toda essa dívida, todo esse brete que tu te meteu. Que eu acredito que nem tocando fogo nesse macegal, tu vai conseguir sair. Mas, eu acredito nisso. Que é entregando nas mãos de Deus, tu fazendo a tua parte, como esse senhor falou, né? Eu encontrei meios de ajudar as outras pessoas e de conseguir superar as minhas dificuldades. Então, eu acredito muito nisso, que o cristão deva fazer. Esse senhor aqui, o Carlos Salomão, ele não tem nem o primeiro grau. Ele parou na quarta série do Fundamental, né? E tudo que ele aprendeu foi... Ele começou vendendo pastéis na rodoviária, depois ele virou motorista de ônibus e aí virou corretor e vendendo o terreno, ele se achou e abriu a maior imobiliária ali da região de Passo Fundo, né? Então, ele ganhou a vida dele fazendo esses loteamentos e financiando ele próprio, né? Então, ele dava a carne para a pessoa e não entrava banco na jogada, né? Então, ele tinha nisso, ele tem nisso ainda a vocação dele, né? De popularizar os terrenos para que as pessoas não precisem pagar juros para o banco, né? Então, ele cobra juros ali, mas é juros de poupança, né? Sim. E a pessoa pode comprar o terreno lá e construir a casa. Então, ele realmente, além de fazer isso, eu fui pastor dele ali em Passo Fundo, né? Ele, se eu não me engano, ainda é o maior comprador individual de devocionários, Castelo Forte, Cinco Menos com Jesus, porque ele dá para os clientes de Natal, enfim, vai no presídio e leva. Ele sempre viu no trabalho dele uma vocação praticamente ministerial mesmo, bem interessante. Pastor, na reciclagem, aqui na Renascer, por exemplo, a gente vê aquelas mulheres lutando para sustentar seus filhos. Teriam uma grande oportunidade, muitas vezes, de fazer as coisas erradas e de ganhar um dinheiro talvez até mais fácil. Mas não, elas trabalham, porque elas têm um compromisso de levar para os filhos dela aquilo que elas conseguem com o trabalho dela. Algumas, até acredito que seja castigo por coisas que fizeram errado e tal. O que a gente faz? A gente vai lá, caminha junto, tenta mostrar o outro lado, que é daquele trabalho, aquele guiado por Deus. Então, assim, quando eu tenho uma necessidade que eu estou meio para baixo, assim, eu vou lá porque eu sei que ali eu vou conseguir fazer oração e me recompor. É uma outra questão, né? Quando se fala em empreendedorismo, nas qualidades do empreendedor, né? Que apareceu aqui um empreendedor, né? na entrevista. Uma delas é a resiliência, que se fala muito hoje, né? E outra é o otimismo. E se a gente olhar para um cristão, de uma forma geral, ele é otimista e é resiliente. Dentro da sua vocação, né? Faz parte do cristal. Descristiana. Exatamente. E essa é uma das características que se quer de qualquer empreendedor. Ele tem que ser otimista sem perder a visão realista. Mas fala um pouquinho, Orlando, desenvolve um pouquinho por que o otimismo é importante, por que a resiliência é importante para o empreendedor. É, o otimismo tem a ver com a visão de futuro. Tem tudo a ver com a vida do cristão. Porque o cristão, ele tem uma visão de futuro, né? Como talvez poucos tenham, né? Porque ele é uma pessoa sempre com esperança. O cristão tem esperança. Porque ele entrega os seus projetos nas mãos de Deus. Exatamente. Tem a ver com a fé que foi um dos desafios que o Francisco fez, né? Exatamente. Então, ele sempre vai ter uma visão otimista sem perder essa visão realista do que ele precisa para poder empreender. Os riscos que ele corre também, ele tem que ter todos esses conhecimentos também. Que geralmente se busca de forma mais profissional, mas também, essa é uma discussão que ainda existe, se a pessoa nasce empreendedora ou não, enfim, ou líder ou não. Ou pode ser os dois, né? Alguns nascem, outros também. Então, essa visão otimista, ela já... O cristão é, por natureza, otimista. Não deveria ser, pelo menos. E a resiliência é resiliente. A resiliência... O cristão é resiliente, né? Quer dizer, ele acaba se... É, exatamente. Ele se submete. Ele começa de novo. Ele não desiste. Então, essa questão da resiliência é muito importante, acho que para um vendedor também, né? O vendedor, ele tem que ser otimista, tem que ser resiliente, porque ele vai receber muitos não, ele vai começar de novo. Se esse aqui não comprou, vou no próximo. Quem sabe o próximo compra. Essa resiliência, acho que tem duas coisas que a gente pode destacar, né? Tem um pouco da fala do Salomão, tem a ver com isso. Primeiro, ele falou, eu sempre me esforço e me dedico ao máximo. Mas, às vezes, a gente erra. E o cristão vai ter a perspectiva do perdão, porque o perdão está ligado a isso, essa capacidade de, apesar do erro, você poder recomeçar e colocar as coisas em movimento, né? E ele falou também das pressões que ele sofre por tentar ir no caminho certo, né? E quantas oportunidades ele não perdeu, talvez, por causa disso, né? Mas, mesmo assim, ele foi resiliente, né? Eu quero convidar vocês para a gente assistir agora um outro depoimento também, que é do Gustavo Becker, aqui de Porto Alegre, para a gente avançar nesse assunto e poder conversar um pouco mais ainda. Empreender no Brasil já é uma coisa bem difícil. E quando a gente fala de empreendedorismo cristão, se torna ainda mais complexo. Por que eu acho que torna-se mais complexo o empreendedorismo cristão ou o cristão ser um empreendedor? Por alguns motivos muito claros, né? A questão de trabalhar com os impostos no Brasil hoje é um grande desafio para o empreendedor. E aí o Daiya César, o que diz César, torna o cristão uma coisa única. Normalmente, o empreendimento ou qualquer tipo de inovação, criação ou empresariado vai lidar com pessoas. E aí o perdoar 70 vezes 7 também é complicado. Amar o próximo é muito complicado. Então são aspectos no empreendedorismo que levam o cristão a ser diferente. Eu diria que o cristão pode ser um empreendedor único. O cristão sabe lidar com essa frustração. E o cristão tem todo o conceito de ética e valores que pode torná-lo um empreendedor diferenciado. Empreendedorismo cristão no Brasil não é um problema. É um desafio. Bem provocativo, né? Eu conversei ali pelo WhatsApp com o Gustavo quando fiz o convite para ele poder dar esse depoimento. Ele falou dessa dificuldade. É muita coisa para expressar num vídeo tão curto. E eu já tive a oportunidade de assistir falas também dele sobre empreendedorismo. Então, assim, tem um leque muito grande de conexões que a gente pode fazer entre empreendedorismo e princípios e valores cristãos. Da fala dele, eu gostaria de destacar porque ele trouxe uma outra coisa à memória. Ele falou sobre a importância no empreendedorismo de construir bons relacionamentos com as pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu assisti a uma palestra que ela tinha como título As 5 características das pessoas de sucesso. E o palestrante colocava que uma das características é entender de gente. E daí, de novo, me parece que a perspectiva cristã também pode nos ajudar porque a fé cristã traz consigo uma antropologia. Ela nos fala a respeito de quem o ser humano é. E fala de uma maneira que me parece bastante realista porque a Bíblia e a fé cristã é bem clara ao reconhecer todas as limitações do ser humano mas ao mesmo tempo de reconhecer potencialidades especialmente a partir dos olhos e da ação de Deus na vida. Então, a antropologia cristã nos ajuda a entender melhor o ser humano e, consequentemente, a lidar melhor com esse ser humano também nas suas potencialidades e também nas suas limitações. Eu acho que quando a gente fala também de empreendedorismo a gente tem que ter noção de três coisas. É óbvio que muito do sucesso vem do trabalho individual principalmente vem do esforço individual e muito do fracasso também vem de falhas individuais. Mas também há uma dimensão da conjuntura. Às vezes você faz a coisa certa no momento econômico certo e aquilo dá certo que num outro momento alguém faz igual vai dar errado. O que eu quero dizer com isso é que aquele cristão que está no sucesso que ele não tem em mente o que ele fez sozinho. Ele teve a participação talvez até de um momento econômico onde tudo deu certo num país. Ele teve a bênção de Deus. Ele teve o apoio da família. Ele nasceu num lar de empreendedores. Ele estudou em boas faculdades. Enfim, ele tem que ter uma atitude de gratidão a Deus pelo sucesso financeiro que ele alcançou a tal ponto de usar o trabalho dele e a empresa dele para servir a Deus como uma vocação. Ao mesmo tempo aquele que falha, que fracassa que ele também não culpe o mundo ou a Deus ou fique bravo ou se sinta injustiçado. E lembre que o mundo é pecador. Ele tem muita gente que fracassa por uma série de motivos pessoais ou conjunturais ali. Em suma, se a gente centralizar nossa vida naquilo que Jesus fez por nós e quando eu falo de Jesus é o que ele fez por nós na cruz. A salvação, esse sucesso não é nosso, vem só de Deus. Se a gente teve sucesso ou não nos nossos negócios, isso na verdade diante de Cristo e da vida eterna que a gente ganhou no batismo e vai ter na volta dele, isso praticamente é um detalhe, né? Que talvez nos incomode agora, mas não pode definir nem tanto o meu bem-estar agora ou o meu sentimento de fracasso. Essa tua fala tem a ver com uma frase que eu costumo dizer e pensei a partir das experiências de vida que eu já vivi, né? Nós somos quem nós somos e a situação na qual nós vivemos, né? Essas duas coisas, elas sempre estão ali juntas, conversando e dialogando. É uma outra questão importante nesse vídeo que eu queria chamar a atenção é a questão da responsabilidade, de novo, voltando, o cristão como luz do mundo. E nesse contexto que foi colocado, de fato é muitas vezes extremamente complexo, né? Você conseguir ter uma empresa que tenha sucesso ou empreender algo que tenha sucesso, junto onde muitas vezes você poderia estar tentado a sonegação e tantas outras coisas, né? Mas o cristão como princípio, como seus valores, ele vai andar corretamente. E nesse contexto ele passa a ser luz. E isso é extremamente importante, né? Que o cristão tenha essa visão, né? Como empreendedor cristão, que ele continua sendo luz. E mesmo que ele talvez não tenha todo esse lucro financeiro ou como muitas vezes se tenta perceber, ele vai ser percebido também, não só por ter uma empresa que faz sucesso, mas quem está por trás dessa empresa, que é uma pessoa. E como essa pessoa se comporta também no dia a dia. Então esses valores, de alguma forma, eles estão associados ao empreendimento, à empresa, mas também quem está por trás dessa empresa. E isso faz uma diferença muito grande também. E é uma forma, eu percebo assim, que há necessidade sim de o cristão fazer isso. E é um desafio. É um desafio porque no contexto, muitas vezes, não é isso que se espera. Então o desafio é maior ainda. Muito bem, a gente tem que ir para um rápido intervalo. Nós já voltamos com duas perguntas do nosso público. Nós voltamos para falar sobre o cristão e o empreendedorismo e vamos direto para a primeira pergunta de hoje. Aqui é o Alexandre, de Porto Alegre. E eu queria perguntar para vocês, o que um empresário cristão tem de diferente dos demais? Muito bem, Francisco. Responde aí o Alexandre Paz. Olha, eu acredito muito naquilo também que o pastor falou, que é a esperança, o recomeço e a resiliência que tu tem para... e a criatividade. Isso aí tu tem como um dom de Deus, uma... Mas o não cristão também pode ter essas coisas, né? De certa forma. Mas de uma forma diferente. Eu acredito que ele... Às vezes ele fica meio perdido na caminhada. Quando ele não tem essa visão do além, do futuro, essa visão mais tranquila da organização. Eu acho que o cristão que ele vai ter de diferente é saber que a vida dele não depende do sucesso ou fracasso da empresa que ele abriu. Ah, ele não precisa de título. Acho que esse é o... Eu, há poucos dias, ainda fiquei pensando. Será que, quando chegar lá do outro lado, tu vai usar os teus títulos que tu tem aqui? Acredito que não. E o cristão não se preocupa realmente com isso. Sabe? Não precisa de títulos, de doutores. Acho que a gente vai direto para a segunda pergunta. Nosso tempo está bem restrito agora. A segunda pergunta é da nossa amiga Aline Ferreira de Canoas. Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Marcelino Ferreira, da cidade de Canoas. Existe algum tipo de negócio a ser evitado por cristãos? Essa a gente pode direcionar para o Orlando? Acredito que seja aquilo que até eu comentei antes, né? Todos são tentados, o cristão também, obviamente. E o cristão, ele vai tentar dizer não às tentações. O cristão pode abrir uma empresa que fabrica cigarro, por exemplo? É uma boa pergunta. É uma dúvida. Uma boa pergunta. Ou alugar filme pornográfico, sabe? Mas aí, assim, se você pergunta só do empreendedor, vai perguntar um agricultor cristão pode plantar tabaco? Pois é. Eis a questão. É complexo. É complicado. Até porque do tabaco não se faz só cigarro. Isso aí, né? Então, ele é usado para outras finalidades também. Enfim, essa é uma questão bastante complexa. Enfim, envolve a pergunta. Às vezes, eu coloco algumas questões semelhantes a essa diante de mim, né? E uma das coisas que eu digo é, olha, cara, eu já tenho problema suficiente decidindo o que é certo e errado eu fazer. Imagina a gente pensando no outro. Mas é fato que o cristão, ele nunca deve fugir dessa reflexão, né? Esse questionamento ele deve fazer, né? Teve a pergunta anterior, que eu acho que é uma pergunta bem pertinente, né? E não é uma pergunta simples de responder. Me parece, ela é desafiadora. Tá, a gente está falando sobre empreendedorismo cristão. Tá, o que isso tem diferente de outro empreendedorismo, né? Porque eu realmente acredito, como o Fukui, né? Uma pessoa que não é cristã, seja ela crente em algo ou não crente em nada, né? Ela pode também ser resiliente, ela pode também ter esperanças contra o futuro, ela pode ser alguém dedicado, ela pode ser alguém comprometido eticamente, ela pode ser alguém também que vai buscar promover o bem na sua comunidade. Então, essas questões todas, ela pode fazer. O que tem de diferença, então, no cristianismo, né? Talvez um elemento que a gente poderia trazer seja a motivação, né? A motivação, ela talvez tenha elementos diferentes por trás dela, porque ela está inspirada em uma perspectiva do universo que considera Deus, né? A própria compreensão de todos os procedimentos também, talvez, vai ser construída a partir de uma perspectiva diferente, porque compreende esse mundo como estruturado a partir de Deus e da sua criação. Então, talvez esses são alguns elementos que podem, na jornada mais longa, trazer ingredientes diferentes para a caminhada, né? Mas um dos elementos que, com certeza, vai ser trazido é o elemento ético, né? É a pergunta sobre aquilo que convém e não convém fazer, né? E me parece que existem, sim, muitas situações em que um não cristão não teria problema de empreender, né? Como, por exemplo, nós temos empreendimentos aí do mundo do sexo, né? De pessoas que estão criando negócios aí, às vezes, bastante criativos, né? E um cristão, ele teria uma perspectiva diferente, né? Porque ele trabalha numa lógica moral e ética diferente, de novo, porque ele trabalha de uma perspectiva de Deus criador, que olha para o ser humano de uma determinada maneira, e esse impacto vai acabar tendo na vida dele, né? Eu acho que a gente até pode pensar assim, por exemplo, um cristão talvez nunca vá abrir uma clínica de aborto num país que permite um aborto, ou mesmo uma ONG que atua com o meio ambiente, né? A perspectiva do cristão é de cuidar da criação de Deus, né? Então, é um ato de devoção a Deus, uma ONG cristã que atua em favor do meio ambiente, sendo que outras talvez também vão atuar em favor do meio ambiente, mas na perspectiva de uma mãe terra, algo diferente. Então, acho que a motivação é o que diferencia o cristão e o não cristão em tudo que se faz, né? Eu também entendo sim, acredito que é por aí, porque de fato, quando você olha para aquilo que existe em termos de empreendedorismo por aí, se é cristão ou não, você, olhando assim, no primeiro momento, não diferencia. Então, é justamente por essa visão que o cristão tem, ou essa motivação, que vai fazer as coisas numa outra perspectiva, nesse sentido, também entendo que é por aí, né? Nesse sentido que o cristão vai fazer diferente, nesse sentido. Eu acho que é aquela ervateira, Barão de Contegipe, que tem sempre um versículo bíblico ali, quando você abre a erva de chimarrão, né? O cara vem de erva falando de Jesus, né? Tem mais ervateira que faz isso no Paraná. Tem várias, né? Pois é, pessoal, nosso programa está aí chegando ao final, né? A gente, na verdade, teria muito mais coisa ainda para começar a respeito, mas foi um prazer estar com vocês. A gente espera aí que o pessoal que está nos acompanhando tenha aí curtido essa nossa conversa de hoje. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe e obrigado aos nossos convidados. Eu agradeço ao convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Obrigado aí por nos acompanhar. Obrigado. Obrigado.